Olá queridos amigos, o capítulo 2 de Lucas descreve o nascimento de Jesus e alguns contatos iniciais de sua infância. Há o relato com os pastores de ovelhas, com Simeão, com a profetisa Ana e com os doutores da lei. Era noite e os pastores estavam cuidando de seus rebanhos quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus e viram um coral de anjos louvando o Salvador recém-nascido. Trabalhadores simples tiveram o privilégio de ter contato com o Cristo ainda bebê e saíram divulgando as boas novas. A Simeão havia sido prometido que ele veria o Messias antes de sua morte e com maravilhoso foi para ele testemunhar a presença de Jesus no templo sendo dedicado por seus pais. Ele nos oferece um bom exemplo de como aguardar com paciência, com calma, pelo cumprimento das promessas do Senhor. A profetisa Ana estava constantemente no templo e o Espírito do Senhor revelou a ela que Jesus era a concretização das promessas do Antigo Testamento quando ela ouviu o testemunho de Simeão. Ana se encheu de louvor, de adoração, de alegria com Jesus Cristo e saiu testemunhando todos do seu encontro com o Senhor recém-nascido. Os doutores da lei encontraram com o menino Jesus ao ele estar com 12 anos de idade. Ele tinha ido para Jerusalém celebrar a Páscoa com José e com Maria. Eles eram interrogados pelo Senhor que os ouvia e perguntava. A admiração tomou conta deles por verem o pequeno tão conhecedor da palavra. O Senhor permitiu enorme privilégio a pastores e a doutores, a um recebendo a revelação do próprio Deus e outro ouvindo o testemunho deste. Todos tiveram o privilégio de estarem na presença de Jesus. Destaco quatro palavras que resumem a nossa leitura de hoje. Primeira, rejeição. Não houve espaço para receber o Messias, o Criador do Universo. Não houve um quarto para o Deus menino. Ah, se soubessem a quem estavam rejeitando na pensão. Certamente as pessoas teriam encontrado lugar para o menino rei. Segunda palavra, simplicidade. O anúncio do nascimento do Salvador não foi feito primeiramente aos líderes religiosos ou aos intelectuais. Não. O anúncio foi feito a pastores de ovelhas, pessoas simples. Simplicidade combina com um espírito crédulo e disposto a ouvir a voz de Deus. Terceira palavra, adoração. Diante do Salvador. A profetiza Ana reage como deveria reagir toda pessoa que se encontra diante de Deus. Ela adorou a presença do Salvador. Adorar deve ser a nossa resposta. Porque sua obra em nosso favor suscita reconhecimento da nossa pequenez e reconhecimento da sua grandiosidade. E, quarta palavra, preparo. No templo, o adolescente Jesus deu uma aula de teologia aos professores de teologia. Claro, não podia ser diferente. Aí estava o menino Deus, de quem a Escritura profetizara e em quem as profecias encontraram cumprimento. Ao Jesus ter nascido entre nós, trouxe Deus perto da gente. Trouxe o céu ao nosso alcance. E trouxe esperança. Em meio a angústia. E quanto a nós? Bom, somos chamados a admirar, servir, louvar, adorar e sair testemunhando de Jesus. E fazendo isso, nossa oração hoje vai ser pedindo para crescermos em Cristo. Assim como Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Diante de Deus e das pessoas. Amém. Amém.